Teve a satisfação de conseguir através dos projetos da Secretaria de Esporte que já foi homologado e aprovado pelos vereadores onde aprova uma ajuda de custo para situações esportivas no município e essa foi mais uma das que a gente conseguiu fazer aí e o pessoal foi lá participar desse torneio e graças a Deus, eu acho que para a alegria de todo mundo aqui de Tiquira foram muito bem sucedidos, foram uma série de medalhas alguns com uma probabilidade de serem chamados para campeonatos nacionais e até quem sabe internacionais, não sei como que é certo essa situação deles mas para a gente é uma satisfação poder incentivar mais esse tipo de modalidade e eles irem lá e trazerem o retorno para a Tiquira que foram sete ou oito medalhas que eles conseguiram alguns em primeiro, alguns em segundo, alguns não conseguiram obter essa medalha mas não deixaram de ir lá e representar muito bem o município de Tiquira e Ouro Branco nós temos aqui várias escolinhas que o município toma conta na verdade tem dentro do esporte, nós temos na assistência social, tem na cultura hoje no contraturno aqui no município de Tiquira a criança só fica fora de uma atividade caso queira porque existem atividades para todos os segmentos e para esportes, enfim nós temos o laço cumprido que é uma escolinha que foi implementada agora também aqui no município é algo que quando a gente fala as pessoas dizem, mas laço cumprido, escolinha de laço cumprido que é uma novidade com certeza Josemar, a gente fez questão agora no começo do ano sentar com o secretário Cid e pedir uma atenção melhor para essa situação das escolinhas tanto é que o Cid teve nas escolas, fez um informativo, um bilhete para todos os pais ofertando as escolinhas que o município dá à disposição da população tanto aqui quanto lá em Ouro Branco hoje a gente tem cadastrado nos programas, nas escolinhas 675 crianças, certo? sem contar esse cadastro lá da escolinha do laço cumprido que lá parece que chega lá 80, 100 crianças então se for chegar a 100, hoje nós teríamos 770, 780 crianças usufruindo dos programas do município eu acho que isso aí é um, são um número expressivo pelo tamanho da nossa cidade e a gente deixa aí o parabéns para a secretaria que atendeu o nosso pedido que entendeu que a gente tem que fortalecer as escolinhas por quê? Porque é um ambiente fora da sala de aula que acontece as coisas então enquanto esse aluno está lá numa escolinha enquanto ele está ali fazendo a sua atividade física que também é questão de saúde ele não está aí à mercê de situações hoje que possam vir a prejudicar nossas crianças então eu acho que é uma das ações bem gratificantes da gestão é uma ação que vem sendo bem feita pela secretaria de esporte e eu acho que tem atingido aí esse público por quê? Porque são quase, juntando com a escolinha de laço cumprido são quase 800 crianças usufruindo dessa ferramenta que o município vendar e a escolinha, você falando da escolinha de laço cumprido foi uma ideia que a gente teve juntamente com a Marciara, com o pessoal do CTG da gente existia lá muitas crianças indo lá no local, praticando esse laço cumprido aí teve até, aconteceu uma fatalidade do menino cair de um cavalo lá, machucar e aí saiu-se a ideia da gente tentar fazer uma escolinha porque se estava tendo uma procura de crianças nesse sentido porém a gente não tinha um monitoramento não tinha a forma correta deles praticar esse esporte eu falei, então vamos montar a escolinha para evitar que algum menino se machuque tentando fazer por si só então a ideia foi comprada pela prefeitura pela secretaria de assistência social a Marciara que está encabeçando e pelo CTG, que eu agradeço lá o patrão Odir, o Samarone, enfim todos do CTG, não vou citar nome para não ser injusto e está lá o Hélio, está lá o Thier, lá fazendo esse treinamento com essas crianças é agora na prova de laço que vai ter dentro da Agrifam pelo que eu estou sabendo, já vai ser apresentado essa criançada então eu acho que isso aí vem a fortalecer pode ter certeza que alguns que às vezes não se identificam com esse tipo de esporte acham alguma situação estranha mas podem ter a convicção de que esses 80, 100 alunos que estão lá o tempo que eles estão lá nessa escolinha de laço eles não estão em outro lugar talvez fazendo o que não podia fazer da mesma forma os alunos da canoagem, do vôlei do futebol de campo do futebol de sociedade como os outros programas que tem lá na assistência social do balé, do piano então assim, eu acho que o que a gente precisa é da ocupação para essa criançada porque a cabeça vazia acaba pensando o que não deve e são nas escolinhas que a gente consegue ajudar e fornecer aí esse tempo útil para essas crianças então eu acho que são projetos gratificantes e que vem ajudar aí o munícipe com a criançada vem ajudar a criança com a prática do esporte vai começar mais cedo ou mais tarde obviamente, refletir também na sala de aula porque a gente sabe que a prática do esporte a prática de outra atividade faz com que essa criança tenha mais concentração faz com que essa criança tenha limites a serem respeitados porque é algo que é ensinado de uma forma bem suave dentro do esporte e é óbvio que isso vai refletir uma hora dentro de sala de aula e refletindo em sala de aula vai refletir no IDEB no índice de alfabetização do município melhorando essa educação também com certeza inclusive o projeto de lei que foi para a Câmara da questão da escolinha do Laço em específico ele existe uma situação de avaliação do boletim dessas crianças então a criança que tenha lá um percentual não sei qual é para falar certo mas existe uma análise através da Secretaria de Assistência Social de que a criança que não esteja com frequência escolar com participação com questão de a sua idade na escola ele não vai poder participar do programa porque senão a gente incentiva de um lado e desincentiva do outro e é uma ideia que com certeza ela vai se arrastar para os outros programas da Prefeitura porque além de fazer o que você acabou de citar de uma forma certeira a gente também vai poder contribuir para que eles continuem ou se empenhem mais dentro do banco escolar e isso aí vai se tornar um efeito cascata a gente vai conseguir ofertar o serviço vão praticar esporte vão fazer o que gostam e vão melhorar o índice de alfabetização nas nossas escolas Prefeito, você citou a Agrifã nós temos agora já no final do mês esse evento vai acontecer um evento que o ano passado começou de uma maneira simples de uma maneira humilde mas que cresceu por si só ele se agigantou dentro dele mesmo e esse ano vem aí com a probabilidade de ser muito maior ainda do que foi no ano passado tem torneio leiteiro com a premiação excepcional acho que aqui na região vai perder só para a Expo Sul não existe um torneio com a premiação tão alta quanto essa premiação do torneio leiteiro aqui de Itiquira nós vamos ter show nacional tem prova de laço enfim, uma infinidade de ações que vão estar acontecendo no decorrer desses três dias e o agigantamento da festa a festa está ficando gigante questão de dois anos de um ano para o outro ela cresceu da maneira que ela cresceu tomou uma proporção muito grande acho que a estruturação da festa esse ano ela é consequência realmente do que você falou de ela ter dado certo o ano passado então assim a coisa deu certo andou e a gente procurou estruturar mais a gente vem aí de um começo de ano que a gente quase não fez evento até por questões de estruturação da própria Secretaria de Finanças do município certo então agora a gente resolveu fazer uma festa mais estruturada contratamos o ano passado não teve um cantor a nível nacional agora a gente conseguiu contratar aparentemente é um o show do Paraná diz que é um dos melhores shows de música sertaneja é que está tendo na atualidade e a gente faz questão aí de convidar toda a população e aí vai ter o torneio leiteiro com a premiação igual você falou vai ter a prova de laço que é muito tradicional dentro do município o CTG está se organizando para fazer uma das maiores provas de laço que eles já fizeram vai ter a questão de parque de diversão salvo engano irá vir também uns expositores de toro para vender os toros Nelore para o município vai vir um parquinho de diversão vamos ter também a feira de negócio onde existe uma parceria da secretaria de meio ambiente com o SEBRAE do empreendedor então assim a economia local vai montar lá barracas para vender seus produtos vai fortalecer o pequeno aqui dentro de Tiquira a gente vem tentando segurar essa festa para não deixar a gente de fora vir e sim só a gente daqui dentro de Tiquira de Ouro Branco para estar atuando vendendo seus produtos para que o dinheiro não saia daqui o dinheiro tem que girar aqui a festa é feita com recurso próprio e ela é feita para o dinheiro ser girado dentro do município lá da Ouro Branco mesma coisa então acho que assim vai ser uma festa muito boa vai vir expor maquinários vão vir expor carros e a gente está estruturando uma festa para que ela fique eu falo daqui a um tempo ela vai ficar no mesmo patamar do que a nossa festa do peão que não fique tanto mas ela vai ficar bem semelhante porteiras abertas porta aberta todos os dias haverá cobrança não haverá cobrança às vezes as pessoas questionam essa questão de ter ou não que pagar para acesso a festa ao parque na Grifã é porteira aberta vai ter baile na sexta-feira o ano passado só teve no sábado esse ano vai ter a baile na sexta-feira até cometi um erro esqueci de citar a questão da rainha do rodeio vai ter a escolha da rainha do rodeio de Ouro Branco e de Itiquira também juntamente com a festa no sábado então sexta-feira vai ter um bailão no sábado vai ter a rainha rodeio depois bailão depois o cantor Paraná show nacional e depois vai ter um bailão lá para o final da noite então assim na questão da Grifã é porteira aberta no rodeio tem a cobrança por obrigatoriedade certo mas na Grifã vai ser porteira aberta Prefeito você teve na semana passada juntamente com todos os prefeitos do Brasil participando da marcha lá em Brasília nós tivemos paralelamente também a marcha dos vereadores obviamente que todos estiveram por lá os nossos vereadores aqui e existiu uma expectativa de obviamente o governo federal está liberando recursos através de emendas parlamentares ou através do próprio governo o governo chegou a anunciar que 3 milhões de reais seriam anunciados em investimentos para os municípios alguma novidade desta sua participação na marcha lá em Brasília José Mara a gente esteve lá junto logicamente tem que participar porque é só lá que a gente consegue ficar por dentro das linhas de crédito que estão saindo do novo formato que está vindo esse governo da forma que eles vão atuar então a gente fez questão de participar juntamente com toda a Câmara de Vereadores fizemos muitos contatos fomos no gabinete reivindicamos algumas situações cobramos algumas situações que estão aí lá empenhadas já no governo federal para ser pago quero acreditar que vão dar certo pelo que a gente teve a resposta do pessoal lá do mapa da secretaria que a gente teve uma reunião e assim protocolamos algumas situações algumas demandas conversamos com o senador Welton Fagundes onde apresentamos alguns projetos principalmente aquele projeto lá do centro esportivo onde vai contemplar as piscinas e tudo e a gente sim eles pediram para aguardar está indo em processo de início da nova gestão do governo federal então até tem deputado chegando tem deputado que saiu tem senador chegando tem senador que saiu mas assim no modo geral foi positivo sim a ida lá a gente além do ganho de conhecimento a gente fez bastante contato e eu quero acreditar que se não plantar não vai colher então assim a gente plantou muita coisa lá e aqui os dias a gente começa a colher eu tenho aí uma conversa direta com o Ministério da Agricultura onde está o Carlos Fávaro de uma situação eu não posso elucidar agora porque eu não tenho garantias de dar certo mas existe uma situação aí que possa vir ajudar principalmente a parte rural do município mas a gente tem que esperar as coisas acontecer para poder depois a gente ir comentando mas no geral foi positivo sim a ida à Brasília Prefeito nós estamos tendo aqui agora dentro da cidade um tráfico muito grande de caminhões isso por um lado é muito bom porque é progresso é desenvolvimento é sinal de que o município está produzindo cada vez mais mas em contrapartida traz também alguns aborrecimentos para a população essa quantidade de caminhões às vezes estacionando em pontos perigosos da cidade o asfalto ele não foi preparado para esses caminhões carregados para essa carga então nós temos algumas ruas já com o problema desse tráfico pesado de caminhões e obviamente que atrás disso vem o questionamento a respeito da estrada do asfalto ligando aqui as pontas e também do anel viário como é que está essa situação junto ao governo do estado da possibilidade de já licitar para realizar esse trabalho eu sei que a gente sabe da sua briga da sua luta quanto a isso Mara a situação realmente hoje eu quero acreditar que no Itiquira nunca teve tanto movimento de carreta igual está tendo na atualidade nos últimos meses nos últimos anos vamos dizer assim em específico esse ano e principalmente no momento de chuva hoje nós temos aqui para cima ali da Marajoara nós temos uma empresa que ela está tirando em média 15 carreta de cavaco por dia quando não dá 15 dá 12 quando não dá 12 às vezes chega até a 20 carretas então esse movimento ele está passando todo dentro da rua principalmente na frente da câmara João Batista Vidotti virando ali no açougue do dois irmãos isso aí está comprometendo sim passa inclusive na frente do hospital certo então acaba comprometendo e além de outras situações fazendas que não estavam plantando hoje está plantando isso aí é igual você falou é uma questão de evolução só que é um problema também para a questão do tráfico viário aqui dentro da cidade o asfalto está no seguinte pé o projeto está aprovado certo a empresa já fez o orçamento protocolou no governo do estado a nossa briga é aquilo que eu falo o que eu poderia fazer e a câmara de vereadores era adequar o projeto o município gastou se eu não me engano 500 mil reais de recursos do município para adequar o projeto protocolamos agora o projeto foi aprovado e foi orçado certo e o que a gente está fazendo é cobrar eu tive semana passada com o deputado Nininho pedi para ele cobrar na minha conversa que eu falei com o senador Hélito Fagundes também falei há uns 20 dias atrás quando eu fui em Brasília conversei com o deputado federal Fábio Garcia que é o que a gente fez um apoio para ele aqui também pedi para ele nos ajudar junto ao governador então assim eu tenho uma situação do Nininho tenho a situação do Hélito Fagundes do senador e tenho a situação do deputado federal Fábio Garcia para todos nos ajudarem a cobrar e mais o nosso peso como prefeito e os nove vereadores então assim a parte política de cobrança nós estamos fazendo o problema é que eu não tenho o poder da caneta de mandar licitar quem tem o poder da caneta para mandar licitar essa obra é o governador do estado então a gente está fazendo está conversando a gente está explicando a necessidade e reivindicando o nosso direito José Mar porque hoje nós temos um terminal rodoferroviário que ele foi trocado de dono hoje é a Cutrale que é a dona dele aumentou o movimento graças a Deus contratou mais gente existe outras empresas que começaram a se movimentar dentro do município e isso aí fez com que aumentou o movimento de carreta pega um ano chuvoso do jeito que está nós estamos lá com a Secretaria de Infraestrutura quase louca tentando fazer o paliativo porque não tem como resolver problemas no momento de chuva e com esse volume de carretas então assim o que eu posso falar para a população quanto ao asfalto nós fizemos a nossa parte e continuamos fazendo que é de cobrar passou-se da esfera de projetos agora nós temos a esfera política e a esfera política eu estou tentando estou tentando não estou falando com todas as pessoas que tem a ligação junto ao governador que conseguem reivindicar e brigar por Itiquira da mesma forma que eu estou brigando se perguntar você tem a certeza que vai sair eu não posso dar essa certeza porque não depende de mim mas eu posso dar a certeza para a população que eu estou fazendo o meu máximo os vereadores estão fazendo o máximo de correr atrás para a gente conseguir eu quero acreditar que o governador Mauro Mendes não vai deixar Itiquira sem o benefício desse asfalto porque eu acho que é um direito nosso nós somos um dos primeiros municípios que entrou o agro no estado se hoje o estado de Mato Grosso tem uma produção que é a nível nacional de produtividade nacional e até de imagem nacional como agro o primeiro município que entrou o agro foi em Itiquira então assim hoje nós podemos não ser um dos maiores produtores mas o plantio começou pela cidade de Itiquira pelo município de Itiquira aliás e eu acho que isso aí a gente merece o nosso respeito e merece o reconhecimento do governador quanto a isso e eu tenho certeza que ele não vai deixar isso sem ter esse reconhecimento ele no futuro breve ele vai soltar essa licitação como soltou entrou a empresa que não conseguiu executar e a gente adequou o projeto e a gente eu tenho muita esperança e tenho fé que isso aí vai dar certo e vai melhorar para o município de Itiquira e para Ouro Branco também falou da questão da infraestrutura a gente recebe às vezes as pessoas mandando mensagens olha a minha estrada patrulou ontem mas já hoje está difícil para trafegar olha a ponte X arrumou mas a ponte hoje já está com problema é um reflexo dessa quantidade de chuva que nós estamos tendo esse ano diferentemente dos outros anos que essa altura do campeonato ela já tinha diminuído se não parada e você mantém essa estrada minimamente trafegável e hoje é complicado com certeza eu acho que está à vista de todo cidadão que mora na cidade ou mora na fazenda você entendeu está vendo o volume de chuva e a gente tem lugar que infelizmente onde a patroa vai tem hora que faz piorar porque ela mexe na terra que está ali compactada vem uma chuva vem uma carreta faz piorar então assim a gente pede eu já dei outras entrevistas pedindo entendimento das pessoas tem situação que nós estamos com dificuldade de arrumar por conta do transporte escolar por quê? porque a gente arruma o ônibus é leve mas passa uma carreta de 50, 60 até 70 toneladas numa estrada que foi patrolada afunda tudo o ônibus vai vir e com certeza ele vai vai atolar ou vai encaiar nessa situação então assim a gente vem tentando a secretaria vem vem fazendo seu trabalho eu até essa semana estava sentado com o secretário até falei nós quase que duplicamos o nosso gasto com o petróleo da secretaria de infraestrutura por conta desse tipo de manutenção porque é uma manutenção que ela é só paliativa ela não resolve nada ela não é resolutiva você fica vai lá faz hoje amanhã aqui a pouco está atolada a máquina da prefeitura tem que ir lá desatolar você entendeu mas a gente vem procurando fazer a nossa parte agora começa a cortar as chuvas a gente vai conseguir reestabelecer um pouco das 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 estradas mas volta a falar podem ter a certeza e eu sei o que eu estou falando que de estrada rural mesmo com todos esses problemas nós somos um dos únicos um dos municípios que a gente consegue ter uma trafegabilidade tem cidades aqui próximos a nossa que tem lugar que está interditado há mais de 20 dias que não passa ninguém e a gente graças a Deus não deixa isso acontecer vem com toda dificuldade conseguindo fazer o melhor é a qual eu agradeço lá a Secretaria de Infraestrutura no nome do secretário e dos servidores que estão fazendo sua parte